Bom, eu falei pra vocês que eu ia trazer alguns vídeos dessa mini confusão que tá acontecendo entre Lucas e Márcia, tá? Vai ser uma sequência de vídeos pra gente procurar entender da melhor forma, beleza? Então, já postei um vídeo, esse aqui é o segundo, a gente vai trazer a sequência, se eu queria falar pra vocês da ação do iPhone 14 Pro Max, dá uma olhadinha no comentário fixado, beleza? Então, bora pra esse vídeo aqui. Você falou que não coisa com ela, você falou que você não é conivente com o negócio da carne, e nossa, gente, eu não posso concordar de estar no meio de umas pessoas que o quê? Que a gente, cada um vai votar, o que que eu falei contigo, André? Falei, gente, isso realmente não tem condição de ter gol, por quê? Como é que nós fomos cada um? Mas você não falou isso pra mim, 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 mas você não falou isso pra mim. O André, o André, você não sabe disso, fala pra ele, André. Mas pra mim não foi falado. Poxa, Lucas. Você sabe tudo que ela tá falando e você está errado. Não, mas ela não veio falar nada pra mim. Você não veio falar que você não faz parte do grupo. A Márcia é tapê da vida, aquele mesmo assunto do primeiro vídeo que a gente já falou, o Lucas falou que ela foi incoerente em ter falado que não combina voto, só que falou na frente de todo mundo, e aí todo mundo zombou da Márcia, e aí a Márcia é tapê da vida com isso. E a Márcia ainda tá falando que não foi incoerente porque não houve a combinação, só houve a tentativa, né? Houve a tentativa, mas como ninguém chegou a consenso algum, a combinação não foi feita. Ficou decidido que cada um botasse da maneira que achasse melhor. E aí ficou essa confusão aí que vai se estender. A Márcia vai chorar, vai acontecer um monte de coisa, e a gente vai trazer aqui pra ir procurar, encontrar um caminho, porque ficou um lance meio de interpretação. Eu entendo o lado do Lucas e eu entendo o lado da Márcia. Porque o Lucas fala, bom, você não pode falar que você não combina voto. Você pode falar que você não combinou dessa vez, mas você não pode falar que não combina porque você tentou combinar. Enfim, eu entendo, o Lucas pensa dessa forma, entende? Então dá pra entender também, tá? A galera que tá falando, ó. Lucas não tem vergonha na cara. Canto do Lucas. Ixi, rapaz, a situação tá ficando complicada pro lado do menino, hein? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.